Ora, boa tarde espectadores de novo, um canal, estamos em Galegos, Penafiel vai começar daqui a pouco o 45º aniversário do grupo Zé Pereiras Amigos de Galegos, vai ser uma tarde de muita animação são vários os grupos convidados, vai haver gigantones, vai haver também um cortejo que vai percorrer algumas ruas da freguesia de Galegos, ora vamos falar aqui com o senhor José Couto que é o elemento mais antigo deste grupo, como é que começou essa paixão pelo Lisboa? Começou com uma história de uma brincadeira que aqui na festa de São Pedro que houve aqui acima e o meu ofrecido pai e dois colegas dele formaram isto e eu fui dos primeiros tocadores a começar a começar a tocar para este grupo e a formar. E os 45 anos depois aqui com esta festa? Isto é um orgulho ver esta gente toda porque isto dá muito trabalho, eu sei que dá muito trabalho e a gente talvez tem altos e tem baixos, mas é bom estas coisas acontecer porque esta novidade que anda aqui toda parece que quase meus filhos, já quase todos que estão aqui foram pequeninos e hoje já são grandes, já são pais de filhos e já ando aqui pais, ando filhos e ando netos já. Ou seja, é intergeracional. É verdade, é verdade. Obrigado o senhor José, agora vou falar aqui também com o Vítor. Vítor, dizia-me aqui o senhor José, um dos elementos mais antigos do grupo, que isto aqui já é uma autêntica família. Há pais, há netos, é avós. Podemos dizer que, além de um grupo de amigos, quase que podemos chamar um grupo familiar do José Pereira. Isto já não é bem um grupo de amigos, isto é mesmo uma família. É um orgulho ter uma família assim, fazer parte de uma associação destas há 31 anos, como eu gasto. Neste momento sou eu presidente, mas aqui não há presidentes, nem vice-presidentes, somos todos o mesmo. Sem o trabalho deles não conseguimos fazer nada. Além disso, como vocês podem ver, é isto mesmo, é a família, é um grupo familiar, é fantástico. E hoje esta família trouxe os amigos? Hoje esta família trouxe os amigos para representarem um bocadinho da cultura deles também, mostrarem-nos que não somos só nós a praticar esta atividade, eles também sabem, e muito bem pelos vistos, e cá estão eles para nos ajudar à nossa festa. Ó Vítor, um convite para quem nos está a ouvir e a ver lá em casa, para que possam vir também fazer parte desta festa. Vai começar daqui a pouco, vai ver o cortejo, vai ver muita atuação, um convite para que estes pessoas também venham. Venham cá ver o que é um verdadeiro convívio entre amigos, o que é um desfile de bumbos. Estamos cá, temos uma surpresa mais para o final da tarde, e a seguir a essa surpresa temos o bolo, temos os parabéns à associação, temos uma sessão de fogo, compareçam e divirtam-se connosco. Obrigado Vítor, o presidente deste grupo de amigos de Galegos. Vai começar, não tarda nada, fica feito esse convite para vir até Galegos em Penafiel, porque a tarde vai começar agora e vai ser tarde fora e princípio da noite.